Estou muito trêmula, estou muito, muito ansiosa, muita emoção, a gente aproveitou o XI, aproveitar cada momento desse, que a gente sabe que é um sonho que a gente está vivendo, que vai passar, né? Então a gente está aproveitando todos os momentos. A vida do Wendel e, consequentemente, da família, começou a mudar há pouco mais de dois meses, quando foram anunciados os dez concorrentes ao prêmio. Veio a classificação entre os três, aumentou a confiança e agora chegou o grande momento. E quando veio o anúncio, busca a sua voz de Wendel Lira. É uma emoção muito grande, pois só nós sabemos, nós próximos a ele, que conhece a batalha que ele viveu, Ele tem esse prêmio, nada mais do que o Messi. É, o Messi ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo pela quinta vez, mas o gol do ano foi do boiano Wendel Lira, 27 anos, que há pouco tempo estava desempregado, tinha até abandonado o futebol. Daí a emoção da família, dos amigos e o discurso na Suíça, uma passagem bíblica que lembra superação. Crio eu que quando o Davi Golias, quando o Golias apareceu, todo mundo olhava para ele e falava, ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E Davi, quando olhou para Golias, disse, ele é muito grande, não tem como errar. É assim que temos que lidar com nossos problemas de ar na nossa vida, e é assim que eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado.